Fala galera, tudo bem? Aqui é a Camille Vilela e hoje nós vamos falar sobre três palavras gonna, wanna e gotta Três palavras que muita gente não entende o que é, o que significa e como usar Nossa, mas tem cara desse negócio muito complexo Relaxa, que não é e hoje eu vou mostrar isso pra vocês Mas antes de começarmos eu gostaria de te lembrar que é muito importante se você se inscreve no canal Se você curte o vídeo e também ative aquele sininho de notificações pra você sempre receber todas as notificações É claro Notificações, atualizações e tudo que acontecer aqui no canal Então bora lá Galera, é o seguinte Sendo gonna, wanna ou gotta A primeira coisa que você tem que pensar é que essas são três palavras bem informais São estruturas informais que você pode usar com seus amigos, colegas, enfim Mas nada pra mandar e-mail, fazer telefonema internacional, nada disso, por favor E essas três palavras você pode encontrar bastante em filme, série, música Porque é muito informal, é o jeito que o povo fala Então se tá na boca do povo, tá na boca da série, do filme e da música também Então por isso que eu digo que é muito importante sempre estar ali escutando uma música nova, assistindo uma série, um filme Porque seu vocabulário vai aumentar E aí você também pode se deparar com coisas que você não conhece e aí você vai buscar, né, conhecimento pra entender o que que é E com isso o seu inglês só melhora Então vamos lá Vamos começar com wanna O wanna é nada mais nada menos do que uma contração de want to Want to Want to significa querer fazer algo Querer fazer algo Want to Então depois do to sempre vem alguma outra ação Como comer, beber, sair Eu quero beber, eu quero sair, eu quero comer Só que ninguém fala I want to drink a beer Ninguém fala isso Todo mundo fala I wanna drink a beer I wanna drink a beer Eu quero beber uma cerveja I wanna drink a beer Ok? É bem mais fluido, entendeu? Mais comum, mais naturalzão I wanna drink a beer I don't drink, so this is not my example Vamos dar uma olhada em outros exemplos I wanna talk to you later I wanna talk to you later Esse é um exemplo pra matar todo mundo de coração, né I wanna talk to you later Wanna I wanna talk to you later Eu quero falar com você mais tarde I want to I wanna talk to you later É pra ficar mais, né, diretão assim, sem nada no meio I wanna talk to you later She wanna have pizza for dinner She wanna have pizza for dinner Ela quer jantar pizza Ela quer ter pizza pra jantar, pra comer no jantar She wanna have pizza for dinner I wanna travel three times a year I wanna travel three times a year Eu quero viajar três vezes ao ano I wanna travel three times a year No meu caso, querer não é poder Now they wanna work as much as they can Now they wanna work as much as they can Então agora eles querem trabalhar o máximo que eles conseguem O máximo que eles podem Now they wanna work as much as they can He wanna be financially independent He wanna be financially independent Ou seja, ele quer ser financeiramente independente He wanna be financially independent Eu também posso usar o wanna pra fazer uma pergunta bem informal assim Sabe o ápice do informal? Então, é esse Wanna grab some coffee? Wanna grab some coffee? Quer pegar um café? Wanna grab some coffee? Quer pegar um café? Wanna grab some coffee? Wanna hang out later? Wanna hang out later? Quer sair mais tarde? Wanna hang out later? Veja, se a gente fosse fazer a estrutura certinho aqui No caso, a gente teria que falar Do you want to hang out later? Do you want to hang out later? Olha só como a frase tá gigante Wanna hang out later? Way easier Bem mais fácil E no do café também Do you want to grab some coffee? Do you want to grab some coffee? Wanna grab some coffee? Wanna grab some coffee? Ok? Então, só sintetizando tudo o que a gente falou por enquanto Wanna é igual a want to Só que como a gente fala mais corrido Fala tudo emendado, tudo junto e tudo mais A gente vai falar wanna Wanna E agora vamos pro gonna Gonna E o gonna vai ser a contração Vai ser a mesma coisa A mesma ideia, tá? Sempre vai ser a mesma ideia A gente vai juntar o going to Going to Que é futuro Going to Então, se eu fosse falar, por exemplo Eles vão assistir algum filme mais tarde Eu poderia dizer They are going to watch some movie later They are going to watch some movie later Mas, como eu quero substituir esse going to Eu vou falar gonna They are gonna watch some movie later They are gonna watch some movie later You're gonna be mad at me You're gonna be mad at me Você vai ficar brava ou bravo comigo You're gonna be mad at me He's gonna travel next week He's gonna travel next week Ele vai viajar semana que vem He's gonna travel next week We're gonna have a complicated week We're gonna have a complicated week Ou seja, nós vamos ter uma semana complicada We're gonna have a complicated week I'm gonna ask her to dance with me I'm gonna ask her to dance with me Ou seja, eu vou chamá-la Eu vou pedi-la para dançar comigo I'm gonna ask her to dance with me Então, mais uma vez O gonna é quando a gente fala O going to Tudo junto, misturado ali Gonna I'm gonna You're gonna She's gonna E por último, mas não menos importante Nós temos o gotta Gotta E o gotta, ele é a contração de I have got to I have got to Or I have to I have to Que acaba sendo a mesma coisa Ou seja, eu tenho que I gotta I gotta Então, se eu fosse falar, por exemplo Eu tenho que fazer uma ligação I have to make a call I have to make a call Mas ninguém fala I have to A gente fala I gotta I gotta make a call I gotta make a call Eu tenho que fazer uma ligação I gotta make a call Super informal You gotta talk to your boss about this You gotta talk to your boss about this Você tem que falar com seu chefe sobre isso You gotta talk to your boss about this He gotta meet me there in 10 minutes He gotta meet me there in 10 minutes Ele tem que me encontrar lá em 10 minutos He gotta meet me there in 10 minutes Guys, we gotta go Guys, we gotta go Então, gente, galera, pessoal Não se temos que ir embora Guys, we gotta go Beleza, galera? Então, essas são três palavras Que sempre vão aparecer aí na sua vida Em contato com o inglês Seja em música, série, na vida real Onde for, você vai encontrar essas três palavras Então, só repetindo a pronúncia Wanna Wanna Gonna Gonna Gotta 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 Caso tenha ficado alguma dúvida Não se esqueça de deixar aqui embaixo E, é claro, não se esqueça também De se inscrever no canal De curtir o vídeo E também de ativar aquele sino de notificações Porque isso ajuda bastante aqui no canal Se você tem alguma sugestão Comentário Enfim, pra fazer Não se esqueça de deixar aqui embaixo também Então é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de compartilhar com seus amigos Familiares E também naquele grupo de inglês Que você tem no WhatsApp, sabe? Então, compartilha também pra galera Não se esqueça também de me acompanhar Pelas outras redes sociais E te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Vamos lá Valendo, né? Daqui eu recebo E também se você atinge Ai, já desacostuma E também atinge Atingir Por que que eu tô falando atingir? Não é pra atingir O que que é que eu vou falar mesmo? E essas três palavras Você pode encostar Os que são tão comuns Pra nossa rotina Ai, esse bagulho fez barulho Vamos dar uma olhada Em outro Opa Deixa eu ver se isso aqui tá gravando Glória a Deus, tá To go Não, como é que é? Do you want Ninguém fala Por exemplo Não vou dar esse exemplo nem a pau Deixa esse exemplo pra lá Foca de novo E agora? To make it tall É